Música Até quando vamos continuar a olhar para o lado? Até quando vamos ser coniventes com o nosso silêncio? Até onde vamos descer? Marega está a pedir para ser substituído ao Banco do Porto e terá a ver com os protestos que estão a vir da bancada. Marega quer abandonar o terreno do jogo. Marega já tem a decisão tomada, não trava a marcha e está decidido, vai mesmo abandonar a partida. Atenção a este momento, pode ser um momento marcante pela negativa para o futebol português. Marega quer abandonar o campo. Estamos a falar do entendimento do jogador e convém colocar as palavras onde elas têm de ser colocadas. O entendimento de Marega que há uma atitude racista por parte dos adeptos. Sim, e até por isso quando abandonava o relevado, ia com a mão a fazer um gesto com o dedo em sinal negativo. Sai mesmo Marega. Sai muito revoltado o jogador do futebol como do Porto, que deixa o relevado dando a vez da mana para. Até quando vamos permitir que a vergonha seja maior que o próprio jogo? É uma vergonha, caralho. É uma vergonha. É uma vergonha, caralho. Hoje somos todos pretos e brancos. Somos todos Marega. O jogo passa para o segundo plano quando acontece algo do género. Nós estamos completamente indignados com aquilo que se passou. Eu sei da paixão que existe aqui no Vitória pelo clube, mas penso que a maior parte dos adeptos não se revê na atitude de algumas pessoas que estavam hoje na bancada a insultar desde o aquecimento o Moçá. Nós somos uma família, independentemente da nacionalidade, independentemente da cor da pele, da altura, da cor do cabelo, Nós somos uma família, nós somos humanos, nós não recebemos respeito. E isto para mim, hoje, o que se passou aqui, é lamentável. Lamentável. Acho que é uma vergonha, porque somos todos iguais, independentemente da cor. E acho que as pessoas não têm o direito de insultar ninguém. Nós temos que lutar contra isso. Eu jogo há cinco anos na Premier League e a Federação Inglesa é muito rígida e muito severa contra o racismo. E eu acho que, para o bem comum e, acima de tudo, para o bem do futebol, temos de dizer não ao fascismo. Às vezes é complicado, não é? Tipo, não sei, às vezes é um bocado complicado. Imagina o que é que é. Tipo, estás num grupo de amigos e dizem, É oculto, quer-se me abanada. Tipo, é na boa, estás a ver? Tipo, já, mas calhar há pessoas. Enfim, cada um sente as coisas de forma diferente. Depois, a volta a acontecer uma segunda vez, mas por favor, isso fiquei eu, não é? Tipo, eu acho que, na minha vida atual, há muito racismo. E, depois, o que é o mais difícil para o futebol, é que isso vem no esporte. Então, isso seria um ato forte para tentar fazer agir na FIFA ou na instance. Mas, mesmo nas piores alturas, o jogo continua a mostrar o melhor de nós. Entre o Moinhos e o Mirandense, o treinador Joaquim Dias do Moinhos pediu para que o seu jogador falhasse o penalti. O castigo máximo foi obtido com o jogador do Mirandense caído no relevado. E no pavilhão João Rocha, num Sporting Benfica, o jovem Diniz viu o cartão branco que premeia o fair play. Com o jogo empatado a zero, o árbitro marcou penalti a favor do Sporting. Diniz Benjamim, do clube de Alvalade, disse que o corte do jogador do Benfica foi com a cara. Por isso, vamos acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor, que todos nós vamos ser melhores e que o jogo será apenas um jogo de futebol. e que o jogo é um jogo de futebol. e que o jogo é um jogo de futebol. Legenda Adriana Zanotto